Tragédia na manhã de hoje na PB030, próxima entrada da cidade de Pedras de Fogo. Dois motociclistas morreram após colidir de frente. Segundo informações da polícia, o condutor Severino Demetrio teria realizado a ultrapassagem indevida e acabou colidindo de frente com o outro motociclista. É David Martins quem conta mais detalhes, olha aí. A tragédia aconteceu perto das 7 horas da manhã, nesse trecho da PB030 que liga a BR-230 à cidade de Pedras de Fogo. E a batida aconteceu bem pertinho da cidade de Pedras de Fogo. O que aconteceu aqui foi o seguinte, foi uma colisão de frente entre duas motos. De acordo com informações colhidas pela polícia militar, o condutor da moto vermelha vinha no sentido BR-230 chegando na cidade de Pedras de Fogo. E o condutor da outra moto vinha exatamente no sentido contrário. E, de acordo com testemunhas, o condutor da moto vermelha estava realizando uma ultrapassagem quando bateu de frente com a outra moto. A colisão violenta demais não deu a mínima chance para as vítimas. Os dois morreram na hora, vinham sozinhos, cada um na sua moto. O condutor da moto vermelha é o Severino Demetrio de Oliveira. Ele tinha 51 anos, era operador de máquinas. Ele mora na cidade de Pedras de Fogo. Só que, hoje de manhã, logo cedinho, ele foi até uma casa que ele tem aqui na zona rural. E estava retornando para a residência dele, onde iria deixar a moto e iria trabalhar. A moto não é dele, a moto é emprestada. Ele está com essa moto emprestada de um amigo. A outra vítima é o Luiz João do Nascimento, de 67 anos. Ele é natural da cidade de Itambé, que faz divisa aqui com Pedras de Fogo. Já é uma pessoa aposentada, com 67 anos, mas a família disse que ele gostava de trabalhar. Ele era agricultor e, na manhã desta segunda-feira, também estava indo trabalhar. A filha chegou aqui muito abalada, chocada, não teve condições de gravar entrevistas. Mas o irmão do Severino Demetrio de Oliveira, que também chegou aqui logo depois que aconteceu, o Ricardo, ele conversou conosco. Eu estava no trabalho e os amigos que conhecem, mandou mensagem pelo WhatsApp, ligação. A gente ficou sabendo da tragédia. Pessoa boa, querida por todo mundo, que também é Pedra de Fogo, dona rural. Infelizmente, é uma saudade, uma perca que a gente não esperava. Até porque faz seis meses que a gente perdeu um outro irmão que a gente tinha. Ah, não, o outro foi um problema de saúde e, nesse momento, não tem nem condições de... Deixa filhos, esposa. Deixa assim, dois filhos, esposa, família. Todo momento que não desejo para ninguém, cara. É difícil. Por causa do acidente, o trânsito teve que ser disciplinado. O pessoal da Polícia Militar ficou naquele estilo de pare e siga. Uma hora liberando o trânsito do lado de lá e outra hora liberando o trânsito do lado de cá. Então, para que tudo fique esclarecido, para que a coisa fique realmente clara, para saber como tudo aconteceu, então, há necessidade de uma perícia. A Polícia Civil foi acionada aqui para o local e uma perícia será realizada para saber exatamente como tudo aconteceu. Que triste, minha gente. Lamentável. E a gente vai voltar a falar sobre acidentes daqui a pouco, tá?